Fala galera do canal, pra quem não me conhece eu sou o João, sou responsável aqui pelo canal 389films e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco dos meus equipamentos de filmagem equipamento que eu levo pra fazer as coberturas dos eventos, os ensaios automotivos e eu quero também começar a trazer um pouco de vlog, um pouco de dia a dia dentro do canal espero que o áudio fique bom, estou gravando sem microfone porque justamente eu quero mostrar pra vocês todos os equipamentos só não vai mostrar a gopro porque eu estou usando ela pra gravar, poderia até gravar no celular mas não fica tão bom assim é o seguinte galera, vamos então direto aqui pro ponto pra quem não conhece aqui o meu drone, é uma vic pro o meu suporte da gopro e tem a osm aqui que eu fiz esse suporte, beleza? ali é a pipoca e ali é malu a câmera a câmera basicamente ela é só esse esse bastão com esses motores aqui com essa bola aqui a lente né, a câmera e ela estabiliza a imagem entendeu, daí eu fiz e acabei fazendo né, esse suporte aqui todo com cano de pvc, pinteiro preto fosco e aqui é um adaptador que já vem dela mesmo pra colocar o celular, tem os aplicativos que consegue descontrolar tanto pra vídeo e pra foto né, tem vários ajustes várias funções aqui dentro mas isso é um vídeo muito detalhado eu só quero mostrar por cima mais ou menos aqui em baixo eu botei um adaptadorzinho assim pra me botar um power bank um carregador de bateria botar algum acessório, alguma coisa aqui na frente eu pretendo botar um canhão de led pra gente fazer uma filmagem mais de noite e a câmera em si é isso daí tu pode ver aqui ó porque se tu mexer aqui ela dá uma estabilizada entendeu claro tu não pode chegar e mexer com tudo assim mas mesmo se tu mexer com tudo ela não vai fazer igual tipo a gopro aqui eu vou fazer sim com a gopro entendeu isso que a gopro também já tem um estabilizado de imagem mas não é tão bom quanto um gimbal mesmo né acho que é mais ou menos isso não vou enrolar muito direto ao assunto se vocês quiserem mais detalhes mais informações vocês deixam nos comentários eu sempre respondo nos comentários galera e por enquanto o meu whatsapp tá aí na descrição do vídeo quem quiser fazer a cobertura de um evento quiser chamar aí pra fazer uns vídeos bora gravar galera o meu drone é uma vic pro agora saiu o pro 2 né mas esse aqui já tá de bom tamanho aqui o controlezinho o celular encaixa aqui embaixo e tu também temos um aplicativo igual aquele ali só que é um outro aplicativo da DJI tem todas as informações tu pode voar sem o celular também só que daí tu não tens a imagem em tempo real da câmera né tu consegue voar, consegue gravar, consegue fazer tudo também lembrando que ele grava dentro de um cartão de memória dentro do próprio drone e o drone é da mesma marca tem o mesmo sistema tem um gimbal aqui de 3 eixos e tal agora tá desligado e eu uso essa lente de filtro ND da ND4 né a potência de filtro dela o drone basicamente é esse aqui vou ligar só pra ele ó tu pode voar com as com as hélice fechadas que ela abre sozinha ele é bem prático ele se dobra fica na maleta tem uma maleta que é bem menor do que essa minha aí mas veio assim então eu vou ficar com essa tem as travas do gimbal a proteção da lente e aqui o tripé que eu uso a minha Gopro que é a Hero 7 Black agora tá saindo a 8 aí tecnologia é foda né o cara compra um negócio e lança outro aqui galera é o microfone ele tem esse abafador por causa do vento ele é direcional então ele dá né uma preferência pra quem tá na frente do microfone isso dá uma qualidade bem legal daí tem um cabin aqui temos um adaptador de microfone pra Gopro que só com um adaptador consegue usar o microfone nas últimas Gopro 5, 6 e 7 Black e aqui tem um tripézinho esse tripé eu consegui fazer um esquema de eu virar a câmera e o microfone continuar parado entendeu mas esse aqui é um tripé ele abre aqui e inclusive ele é bem grandão ele dá uma altura de um meio metro do chão eu acho mais ou menos não tem muito o que mostrar daí vem duas baterias extra vem um aparelho de coisa tem uns carregador as coisas e aqui eu comprei um estojinho com várias lentes tem a lente ó tem a 4 que eu tô usando né tem a 8 tem a 16 tem a 32 tem a polarizada tem vários tipos de lente mas inclusive eu só eu uso mais a 4 ali que eu acho que já dá uma imagem bem legal e é isso aí galera aí tem um iPhone peguei agora recentemente um 6S pra fazer uns stories pra vocês pra incomodar vocês lá no Instagram e quem ainda não me segue no Instagram arroba 389filmes vá lá segue a gente dá lá like nas fotos lá curte nos stories beleza eu vou estar sempre incomodando vocês nos stories lá eu acho que é isso aí espero que vocês gostem desse tipo de vídeo espero que vocês comentem aí se tiver alguma dúvida eu vou estar respondendo espero que vocês compartilhem e eu vou lançar um desafio aqui ó quem assistiu esse vídeo até aqui até o final vamos lançar um desafio aqui que vocês são os caras vocês são os verdadeiros aí que estão assistindo os vídeos mesmo mesmo não sendo o vídeo do carro de vocês e tal vocês estão sempre juntos sempre fortalecendo lança um desafio pra vocês galera comenta aqui embaixo lá assisti até o final João e eu tô junto contigo aí tamo junto vamos compartilhar esse vídeo galera vamos pedir pros amigos se inscrever vamos divulgar o canal vamos divulgar é um canal aqui da região eu sou aqui de Itajaí claro que quem é de longe também pode fortalecer pode ajudar mas o pessoal aqui de Itajaí vamos se unir vamos se ajudar galera vamos divulgar o canal aqui da região vamos fazer crescer vamos fazer acontecer tá filmando o carro de vocês tá filmando os eventos aqui da região beleza é isso aí conto com vocês pra tentar chegar a 3 mil inscritos sei lá de repente até esse ano ainda 3 mil inscritos eu acho que ainda tá de boa hein falta 300 inscritos dá pra botar até uma meta de 4 mil mas vamos devagarinho 3 mil inscritos aqui ó me ajuda a chegar aí compartilhe com um amigo de vocês pega um link de um vídeo que vocês mais curtiram manda pra um amigo de vocês manda no grupo do whatsapp botou a galera vamos ajudar esse cara aqui ele faz um trabalho legal ele é bem bacana e é só eu tenho a agradecer a todo mundo esse mês deu bastante inscrito novo aí muito obrigado a todo mundo e deixa a opinião de novos vídeos aí em breve vai tá saindo o vídeo da quarto show florei pra cá que eu tive lá em Santa Mara da Imperatriz gravando não vai ser o vídeo oficial do evento tá é uma outra empresa que tá fazendo o vídeo oficial mas eu tava lá dando um apoio curtindo com a galera fazendo uns vídeos tava quente pra caramba agora eu dei uma travadinha o meu celular travou direto não consegui gravar muito com a Osmo porque eu tenho que ver o que eu tô gravando né senão não fica muito bom e é isso aí galera tamo junto valeu tá vindo um avião pra estragar o áudio lá e bora tchau 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 tchau